Tem sido cada vez comum casos de violência em escolas públicas de Mossoró. Os maiores registros são de assaltos nas mediações dos estabelecimentos e até arrastões dentro da sala de aula. Este ano, professores e alunos de pelo menos cinco escolas estaduais foram vítimas desse tipo de crime. Uma dessas escolas é a professor José de Freitas Nobre, localizada no bairro Pinto, Zona Leste de Mossoró. Os alunos e professores realizaram um ato de protesto contra a situação. Ao longo dos últimos anos, nós viemos cobrando de forma muito consistente segurança, armada, 24 horas para a escola. A nossa escola tem sido alvo de constantes arrombamentos e por último, inclusive a entrada de uma pessoa portando um revólver que realizou uma arrastão aqui na escola no último dia 14, levando cerca de 15 celulares e um relógio de uma professora. Foi um ato de extrema violência. Quando terminou, nós estávamos todos completamente arrasados, nervosos. Fomos para a delegacia fazer o BO e registrar mais uma queixa em relação à questão da violência dentro da nossa escola, infelizmente. A escola se vestiu de preto para dizer, chega! Os alunos tiveram uma aula especial voltada para a problemática da violência que toma conta das instituições de ensino. Nós ficamos meio que de mãos atadas diante disso e a única forma que nós podemos tentar solucionar esse problema é o quê? Através da sensibilização. Querendo ou não, nossos alunos são as pessoas que vivem essa realidade, faz parte do contexto do bairro deles. Então, como chegar a esse foco, a essa questão do debate da violência, se não trabalhando com eles? Na sensibilização de mostrar que há outros caminhos, que não há violência, há droga. Somente este ano de 2015, foram cerca de seis arrombamentos e vários assaltos. Um quadro que mostra a insegurança nas escolas públicas de Mossoró. Muitas vezes as salas são arrombadas e os ventiladores levados da escola, ou muitas vezes quando eles não conseguem, como é o caso desse ano que já aconteceu, deles arrombarem e não conseguirem levar, deixarem no chão, mas danifica, fica quebrado. São os bens que não são subtraídos, mas precisam sofrer consertos, o que vai levar novamente o dinheiro do Estado por água abaixo, porque a gente vai consertar coisas que poderiam estar ali sendo usufruídas pelos alunos. A insegurança toma conta de quem sai para estudar ou trabalhar. Sente aquela insegurança, aquela cabeça, não vá para esse canto, fique nesse canto, não fale isso, não faça isso. E os pais têm medo de matricular os alunos na escola. Não tem nenhuma segurança. A gente compra um celular para o filho da gente, vir para a escola para ficar comunicando, mas infelizmente não pode mais trazer, porque os bandidos estão tomando conta de tudo, entra nas escolas e segurança a gente não tem mais não para os filhos da gente. Tomados pelo medo e preocupados com esta situação, os alunos sonham com o fim desse pesadelo e esperam por um tempo de paz. Qual a escola que você sonha? Uma escola de paz, tranquilidade, um aluno que respeite o outro, que compartilhe as coisas, que ajude, não tocando fogo, machucando as pessoas, agredindo. É isso que eu espero. Ficando essa skala sim,